Fala, fiotes! Já estavam aí com saudade do Teioso ou nem deu tempo ainda? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô bem empolgado, não vou mentir pra vocês não, porque hoje vamos dar início à série A Cidade Nunca Dorme, sendo essa DLC de Marvel e Spider-Man. Essa DLC é dividida em três capítulos e o primeiro deles, o que vamos jogar aqui hoje, se chama O Assalto. Nessa DLC vamos encontrar com Felicia Hardy, vulgo gata negra. Os diretores já contaram que o negócio vai ficar bom. E você, o que você acha? Antes de achar qualquer coisa, já senta a teia aqui no like pra dar aquela força no canal, impulsionada no vídeo e trazer boas vibes pra gente, beleza? Se não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça meu conteúdo e gostando, se inscreva. Inclusive, já fizemos uma série completa aqui com dicas, trajes desse game, né? E se você ainda não viu, tá aqui o card, dá uma olhada na playlist que tá pra lá de legal. Depois, você cola aqui e continua a história, beleza? Se você já tá acompanhando há um bom tempo, tá ligado em tudo que tá acontecendo, bora lá que o pau vai tourar. É só questão de tempo até que uma das famílias faça alguma coisa. É melhor falar com as minhas fontes na polícia. Talvez seja possível impedir essa onda de crimes antes que comece. Caramba, os caras tão querendo tomar o controle de novo. A máfia, né? Então eu acho que essa é a base dessa DLC. Oi, Pete. Tô trabalhando num artigo que pode te interessar. A denúncia da Oscorp? É novo. Sobre as famílias mafiosas da Madia. A máfia? Eles não sumiram com a moda das pochetes? As duas vezes? Estavam em decadência, mas sem o Fiske e os demônios na jogada, os poderosos chefões pretendem voltar. Eu adoro quando você fala assim. Calma, tigrão. Você sabe que a polícia invadiu a Madia mês passado? Claro. Bom, um dos dons tinha uma pintura famosa chamada A Maria. Agora levaram pro Moca de Manhattan. E? E uma fonte disse que uma das famílias pretende roubar de volta, hoje à noite. Parece que não se trata só de tinta numa tela. Vou passar no museu. Bom, então já deu pra entender o enredo aqui da DLC, né? Fiske tá fora todos os bandidos também que nós já enfrentamos no primeiro game, né? Ou melhor, no game original. E agora, velho, a máfia tá voltando com tudo na cidade pra tentar pegar novamente o seu lugar ao sol, né? E é obviamente que não vão conseguir porque o Agente Spider está na ativa de novo, cara. Eu tava morrendo de saudade de jogar isso aqui. E confesso pra vocês que tô estranhando os controles, meu. Tô jogando Assassin's Creed, vocês tão ligados, tão acompanhando. E é totalmente diferente, meu. Eu joguei tanto o Miranha, mas fica estranho quando você para de jogar, né? E depois volta aí. Caramba! Vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, galera. Estamos começando a nossa DLC The Haste, né? The Haste. O assalto, enfim, o roubo. Com o Miranha. Ansiosos? Ai, eu também estava, rapaziada. Vamos lá. Vamos ver se vai ser legal, se não, se vai ser longo, se vai ser curto. O importante é que o que sair de conteúdo novo pra esse game, com certeza vamos trazer. Aí, chegamos. MJ, parece que a sua fonte tinha razão. Tem um grupinho de bandidos tentando invadir. Fica na linha que eu vou lá conferir. Toma cuidado. Se esses caras forem da Madia, a coisa é séria. Rápido, vai. O chefe quer a pintura, já dava pra ter entrado e saído. Quer tentar? Fica à vontade. Vixe. Tem gente que faz de tudo pra entrar nos lugares sem pagar. Beleza, e já começamos bem, né? Eu nem lembro os comandos direito e já aparece missão aqui. A primeira missão, né? Já tem trocentos nego pra gente liquidar. Vamos tentar aí devagarzinho, com calma, até pegar o jeito de novo, galera. Até pegar o jeito de novo. Beleza, já sobe, sobe. Esses caras têm que aprender a apreciar a arte no horário comercial. Mano, tinha um botão que fazia você ver se tava seguro ou não. Eu não lembro. Cara, eu não lembro. Vocês lembram que dava pra ver se o ataque que você ia fazer, furtivo ou não, era seguro ou perigoso? Eu não lembro. Eu não lembro. Então, beleza. Esses caras da máfia estão tentando assaltar aqui um museu pra pegar uma pintura que pertencia a uma das famílias dos mafiosos aí. Não vamos deixar, claro. Cara, apareceu uma interrogaçãozinha, a gente tem que matar. Senão eles chamam a atenção dos outros, né? É que nem Assassin's Creed. Olha lá, você viu ele falando? Colega ferido. Então já vamos matar. Matar não, né? Atordoar. Botá-lo pra dormir. Antes que ele chame reforços. Ó, esses daqui não vai ter jeito, meu. Então vamos ter que apelar aí. Pros brinquedinhos, tá ligado? Beleza, acho que já foi. Não foi, não. No mapa tá mostrando um ainda. Aqui, ó. Boa. Lembrando que estamos usando o traje no qual terminamos o jogo, né? Procure brechas. Então pressione R3 pra examinar o ambiente. Ok. Vamos ter que entrar por outro lugar que não seja a porta, pelo jeito, né? É isso mesmo. A porta da frente tá tranquila. Preciso ver outras entradas. Ali, ó. Tem uns carros. Vamos pra lá. Galera, eu não sei vocês, mas até o momento, Spider-Man tem sido o game mais divertido. Mano, o que é isso aqui? Umas garras, né? Deve ser da Gata Negra. Certeza. É o jogo mais divertido que eu joguei esse ano, galera. Pode vir Assassin's Creed, pode vir Red Dead, mas não dá. Esse aqui, no quesito diversão, ninguém abate. O que é isso aqui? Vou dar uma olhada. Enquanto os caras do Hammerhead tentavam invadir pela frente, alguém entrou pelo telhado? Pelo jeito, sim. Ninguém à vista. Nada? Não devia ter guardas aqui à noite? É. Acho melhor ver na guarita perto da entrada. Deve ter câmeras lá também. Eles teriam visto se alguém invadiu. Não. 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 Tô começando a lembrar os comandos, galerinha. Começando a lembrar. Ah. Ah. Boa ideia. Fico feliz em dar uma mãozinha. Tudo um psss. Tá legal. Se eu fosse uma mão, onde eu estaria? Ali no banco. Deve ter uma parcial ali. Deve ter uma marca aqui em algum lugar. Consegui uma marca. Bom, só uma parte. Vou precisar de mais. Estranho. Parece até que os guardas sumiram. Tá. Onde eu posso achar mais marcas parciais? Opa. Farolete. Uma lanterna. Deve ter uma parcial. Uma lanterna. Farolete. Caramba. Mais uma. Legal. É, caralho. Guardas treinados não deixariam as coisas assim. Só se não saíram de forma voluntária. Opa. Banco. Chícara de café. Ainda tá quente. Tá. Deve ter partes suficientes pra reconstruir a marca da mão. Ah, aqueles bagulhos que nem o teste de DNA que tinha a fazer lá. DNA não. Os testes, né? Do doutor. Pronto. Transmitindo marca de mão. Beleza. Agora bora entrar. Deu certo. Legal. O que tem aí? Estão vivos. Alguém usou um tranquilizante. Sem sinais de combate. Esse não é o estilo do Hammerhead. Se não foi o Hammerhead... Quem? Tem imagem de segurança? Deixa eu ver. Alguém desligou a câmera 5. Bom, isso é suspeito. Vou ligar de novo e ver o que eles estavam tentando esconder. Tá voltada pra uma das pinturas na exposição. Só pode ser a Maria. E ninguém roubou ainda. Tenho que ver isso de perto. Entendeu o que tem de especial. A Maria é um exemplo brilhante do impressionismo pastoral moderno. A saga de seu roubo e recuperação é quase tão intrigante quanto a obra. Parece uma pintura bem normal. Mas é. Tem coisas bem mais valiosas no museu. Por que a Madia encanou tanto com essa pintura? Calma aí, MJ. Tem alguém vindo. Tá pega. Vamos lá. Esse cara sabe como entrar, né, mano? Só esquecer o do freio. Tá pega. Fiquem de olho. O Spider-Man pode estar aqui. Ah, droga. Trancaram numa vitrine de segurança. Aí, fala pro Frank que vamos precisar das armas grandes. Ah, agora tá aparecendo, ó. Se o cara tá seguro ou não, ó. Pra poder atacar. É isso que eu tava sentindo falta, tá ligado? Galera, esse ataque é o melhor ataque furtivo do mundo gamer, cara. Meu, é muito legal fazer isso. Poderia passar o jogo inteiro fazendo isso, tá ligado? É muito da hora. Ó, mais um ali. Puts. Ó, cês tão vendo? Não faz sentido nenhum. Era pra esse maluco ter visto eu fazendo isso. Mas a partir do momento que o personagem, né, tá marcado como seguro, o algoritmo do game não permite que o outro veja você. Bizarro. Errado. Errado. Mas, enfim. Puts. Tem que pegar o maluco, é isso? Saiba, saiba. Mano, eu vou perder o maluco. Mano, eu vou perder o maluco. Distrai ele aí, tô quase na saída. Ah, ele tá fugindo. Na próxima, vê na loja de presente. Uuuuuh. Uuuuh. Ai, caramba. Mano, é... Galera, vocês vão perdoando, meu... Ai, caramba, de novo. Ah, o maluco fugiu. Caramba, o maluco fugiu. É. Já imaginei que se deixasse fugir, acabaria a missão. Beleza, vamos lá. É, então, galera, vocês vão perdoando, porque, meu, até eu pegar o jeito de novo nesse jogo vai tempo, velho. Aí. Tem hora que eu erro, eu vou tentar esquivar, né? Eu acabo apertando o quadrado, que é a esquiva no Assassin's Creed. E aqui é a... É a bolinha, né? Caramba. Ah, ele tá fugindo. Vai fugir nada. Na próxima, vê na loja de presente. Beleza. Nossa, o cara bugou. Mano, vocês estão vendo ali? O cara bugou no carro. Fica aí, fica aí. Estão tentando roubar a obra. Olha lá, mano. O cara tá bugado ainda. Caraca, mano. Nossa, mas ele dá dano. Vocês viram, né? Não dá pra chegar perto ali de bobeira, não. Ele tá bugado, mas tá na ativa. E dá um prêmio de consolação. Eu mando um boa danada pra sua cela na cadeira. Ai. Mano, esses gordões são os piores, velho. Uh. Tomou jumbo, da hora. Olha o outro tentando fugir ali, ó. Dois. Beleza. Bola pra frente. Pode ter uma aula de artes na prisão. Mano, o outro tá bugado no carro ali ainda. Vocês viram? Tenho que chegar à saída pra impedir. Legal. Galera, lembrando também que saiu, né? O modo NG+, do game. E vamos fazer ele em live, tá? Quero a companhia de vocês comigo no jogo. Vamos fazer inteirinho de novo no NG+. Espero que vocês gostem, né? Bom, não tem como não gostar do Miranha. É impossível. Espero que vocês me aturem jogando. Eu acho que era essa a frase correta. Bom, tamo indo bem, galera. Tamo indo bem. Tô pegando aos poucos o jeito de novo. Aham. Desbuguei você. Não, desbuguei? Eu não desbuguei, né? Ele ficou preso ali, mas sem ter nenhuma. Vocês viram? Ah, ele tá fugindo. Não, não, não. Aí. Fugir não, filho. Era o último, pelo jeito. É, era o último. Peter, você tá aí? Tá tudo bem? É, acho que peguei todos. Mas tem várias obras pra devolver. E a Maria? Tudo isso pode ter sido uma distração. Foi o que eu pensei. Vou voltar pra lá. Tomara que o vidro seja grosso o bastante. A proteção tá intacta. Ih, é a prova de balas. Ninguém vai chegar perto da Maria tão cedo. Missão compreenda, então? É, o que eu espero. É, eu vou ter que te ligar mais tarde. Por quê? O que foi? Parece bem. Andou malhando? Não. Bom, sabe, um pouco. E aí? Você tá sozinho agora? Ou voltou com a ex? São muitas perguntas. Só tô curiosa. É, e a curiosidade matou o gato. Que tal me dizer por que você tá aqui? Eu só tava esperando o momento certo. Atrás de você. Eita, pega. Mano, a voz dessa mina, velho. Que que é isso? Desestabiliza. Beleza, vamos lá. Ai, caramba, minha vida. Ai, minha vida. Mano, eu não lembro. Tinha um bagulho pra cura, não tinha? Puta merda, eu não lembro. Eu não lembro. Olha que merda. Mano, um peido e me matam. É, apelar. Apelar pras bugigangas, cara. Beleza. Caramba, minha vida, cara. Meu Deus. Boa. Mano, eu sei que tinha um comando, um botão, não sei, pra recuperar a vida, velho. Eu não lembro. Eu não posso nem ficar testando agora. Porque se eles atiram em mim, já era, meu. Olha a minha vida. Meu Deus. Pega, 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 pega. Aí. Nossa, se eu morrer agora, eu vou ficar muito triste. Tem um lá em cima. Aí. Acabou? Acabou. Acabou. Acabou nada. Essa musiquinha tá rolando, não acabou, tá ligado? Mas e aí? Mano, não tem mais ninguém. Ué? Opa, opa, opa. Nossa, eu jurava que eu vi um maluco passando. Mano, será que bugou? Mano, não tem ninguém. Ah! Mano, o que esse cara tá fazendo lá, velho? Caramba. Mano, o que esse cara tava perdido? Imagina, morrer pra ele, mano. Nossa, começar tudo de novo. Beleza. Agora sim, acabou. Adorei os truques novos. E eu já cansei dos seus velhos. Não ia parar de roubar arte? Quem disse que eu tô atrás de arte? Ai. O que tá fazendo? Você tem umas vidas a salvar. De novo, não. Ei, ei, ei. Só a Homem-Aranha, mano. Ué, aonde ela foi? Peter, tá tudo bem? Desculpa, MJ. É que eu encontrei uma velha amiga. Quem? Me encrenca. Saudades. Caramba, mano. Então foi a Black Cat que entrou pelo telhado? Ela tava ajudando os caras do Hammerhead? É. Devia tá me observando o tempo todo lá dentro. Só me diz que ela não conseguiu levar a Maria. Não conseguiu. Que bom. Ela quebrou e roubou um pendrive escondido na moldura. O quê? Desculpa. O que você acha que tinha lá? Boa pergunta. Vou tentar descobrir. E eu vou ter que seguir pegadas de gato. Beleza. Apareceu ali como novo traje. Então temos coisa nova aí. Ali embaixo, ó. Aí, velho. Traje da resistência. Olha que massa, maluco. Exatamente o traje que nós trouxemos em vídeo aqui. Quando vazou algumas imagens dele. Tem mais um aqui que não dá pra gente pegar ainda. Mas olha, cara. Mano, curti. Pra caramba. Olha aí. Temos relatos de uma explosão na área da Times Square e Bryant. Explosão? Tenho que verificar. Parece que é outro carro-bomba. Qual família é responsável agora? Hammerhead de novo? Deve ser. Pode ter mais por aqui. Vamos chamar o escadrão de bombas. Bombas embaixo das coisas? Hora do pequeno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não posso te dizer nada agora. Hora de achar as outras bombas. Beleza. Já tava com saudade do Spider-Bot, velho. Desarmada. Tenho que achar o resto. Beleza. Puxa, é rapidinho, né, meu? Olha só. Mó da hora aquela missão que ele fica dando choque nos caras. Choque não. Tá canoteia mesmo. O Spider-Bot vai ver os detonantes. Essa aqui já foi. Hora de achar o resto. O Spider-Bot capta a frequência do detonador quando tem um por perto. Beleza. Mais uma. Essa é a última. Beleza. O Hammerhead tem uma missão. Tenho que ficar de olho nisso pela cidade. Mano, que saudade que eu tava de fazer isso. Alô? Spider-Man? Aqui é o detetive Maggie. Peguei seu número com uma amiga da polícia. Acho que sei quem é essa amiga. Como eu posso ajudar, detetive? É melhor conversar pessoalmente. Quando puder. Sei que gosta de marcar nos telhados. Claro. Chegamos em breve. Isso vai me ocupar enquanto eu espero notícias da MJ. O assalto ao museu foi loucura. Não faz o estilo da Black Cat trabalhar com caras tipo Hammerhead. Tomara que MJ descubra a história do pendrive. Detetive Maggie, suponho? Obrigado por vir. Quero falar com você sobre Black Cat. Eu quero um advogado. Não há Cat nova. O antigo. Há 20 anos. Trabalhei no caso. A Black Cat é uma imitadora? O que aconteceu com o original? Ele morreu na prisão, mas nunca achamos todas as pinturas roubadas. Tem uma pista nova, mas o departamento não quer gastar recursos com o caso velho. Gastar recursos é a minha especialidade. Ótimo. Vá até esse local. Dou mais detalhes no caminho. Ok. Então já deu pra entender que a mulher Black Cat é uma cópia, né? Ainda é uma olhada nos arquivos pra tentar uma última vez. O velho Cat preferia roubar a arte, mas antes de ser pego, atacou uma fábrica de detectores de fumaça. Detectores de fumaça? Que aleatório. Não muito. Ele roubou a melícia 241 de dentro deles. Achamos que tinha o cliente querendo radioisótopos, mas eu ouvi um filme esses dias que tinha algo que me deu uma ideia. E se ele tiver marcado as pinturas que roubou com os isótopos pra ajudar a encontrar quando saísse da prisão? Que filme você tava assistindo? Peraí, não conta. É spoiler. Então eu pensei que rastreando o isótopo daria para encontrar as pinturas roubadas. Tem um cintilador no meu traje que deve ajudar. Eu te ligo se achar alguma coisa. Obrigado, Spider-Man. Se eu conseguir resolver esse caso, me aposenta em paz. Deixa com nós, velhão. Não é não, galera? Deixa com nós. Então já existia um Black Cat, só que era um maluco, né? Era um cara. E ele roubava também pinturas, velho. Igual a Felicia Hardy. Ela deve estar seguindo os passos desse maluco, né? Acho que tô perto de uma das pinturas roubadas. Opa! Passamos, passamos. Acho que tô perto de uma das pinturas roubadas. E aí? O sinal tá vindo dessa caixa de força, mas eu não detecto nenhuma eletricidade. Pode ser falsa. Será que isso aqui é oco? Um tubo de guarda-arte. Ah! Detetive, achei uma pintura. Tava escondida numa caixa de força falsa. Isso, eu sabia. Deixa aí. Vou pedir pra alguém buscar. Enquanto isso, vou te informar outros lugares que Hardy costumava frequentar. Tá legal. Peraí, você disse Hardy? É, o Cat original se chamava Walter Hardy. Vou checar os arquivos e dou mais detalhes na próxima vez. Encontre as pinturas roubadas de Walter Hardy. É. Mais colecionáveis. Colecionáveis de DLC. Beleza, beleza. Walter Hardy, o Black Cat original. Felicia Hardy, a Black Cat que eu conheço. Parece que é negócio de família. Né? Deve ser o pai dela, certeza. Peter, o rádio da polícia reportou um tiroteio perto da Hudson com a Northmore. Essa área não é controlada pela Madia? É, não sei o que a Black Cat roubou, mas gerou uma guerra de gangues. Bom, eu já tô indo descobrir. Novidade sobre o assalto ao museu? Escuta essa. Ninguém sabe o que tinha no pendrive do quadro A Maria. Dizem que o Hammerhead pegou e as famílias... É bem importante pra uma famosa ladra de arte ignorar a arte. Por que será que ela tá trabalhando pro Hammerhead? Normalmente costuma de ir sozinha. Vai saber. Já faz tempo que eu desisti de entender a Felicia. Felicia, é... Agora vocês se chamam pelo nome? Bom... Tipo... É que eu... Talvez? Tá, melhor a gente se falar depois. Ok? Mano, até nos games a mulherada é triste, velho. Beleza, vamos lá. Parece que uma das pinturas roubadas tá por aqui. Vamos lá. 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 Olha, na boa galera Eu não sei se vocês já jogaram Ou se ainda pretendem jogar Mas uma das coisas Que você nunca vai enjoar nesse jogo É ficar balançando pra lá e pra cá Com as teias Meu, é uma coisa tão besta Mas é demais É demais Aí, chegamos, vamos lá Vamos cair no meio já e ativar o super Metade já vai pro saco Beleza Ufa, consegui todas Caminhão de entrega Tomara que sejam os chinelos que eu comprei Dá a pega Essa senhora Os chinelos não eram assim no site Eu me recuso a aceitar a encomenda Maluco, olha isso Caramba A gang toda veio Bom, os gordão A gente já sabe, né Não dá pra enfrentar assim Olha o cara aqui, meu Tem que tacar os bagulho neles, meu Ai, caramba E colocaram inimigos novos, velho Olha esses gordão da máfia Que zica, cara Ai E olha que dano também Ó, tem que tacar esses bagulho na cabeça dos gordão Vai de choque E se a gente dá choque nele Ou prender ele com a teia, né Dá pra atingi-lo depois com golpes Ah lá Boa Boa Já foi todo mundo? Intimidador ou não? Onde é? Onde é? Se não falar, aumenta Ah A mina de cabelo branco Ela mandou a gente ir pra cá pra chamar atenção Foi uma isca E eu fui fisgado Onde encontrou ela? No bar Lá na Waverly MJ Cadê você? Bodega Ah Não Errei o botão Não, de novo Aí Cara, olha que louco São os equipamentos dela O que você tava olhando, Felícia? Acho que tem que procurar aquele gatinho Ou não Opa 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 Ei, caramba Oi, Spider Felícia, a Madia não é mole Não devia brincar com eles Ah, mas eu adoro brincar Beleza Cara Eu não sei como é que é a voz em inglês, mano Da dubladora original Mas Olha A dubladora PTBR Mandou muito bem Meu A voz dela tá demais Beleza Mano Já é oficial Pelo jeito Esse esgordão, né Seja da máfia Ou bandidinho qualquer Vai ter aí Ai, caramba Vai ter aí Esse esgordão aí Com Com esse bagulho Nessa metranca aí Muito louco Nossa, minha vida Ai Qual que é o botão Qual que é o botão Qual que é o botão Eu esqueci, meu Qual que é o botão Pra voltar a vida Caramba Cara, eu esqueci Completamente Tentar não ser atingido Agora Já que eu não lembro Onde cura Tentar não ser atingido Começamos bem Tem que apelar, galera Tem que apelar Não tem jeito Beleza Eu tô jogando no nível Sai pra lá E chama minha mãe Tá ligado E Eu esqueci De mudar ele Antes de começar A DLC Colocar no normal Pelo menos Mas agora Vamos assim Até o fim Começamos no nível Socorro Vamos até o fim Você vai pagar Boa Pegou Pegou Você já era Ai Ai Isso aqui Queria lembrar Como a gente fazia Também Tá ali Gosto de te observar Me lembra Dos velhos tempos O que tem no pendrive Na verdade Não tenho certeza Então por que Tá roubando Sem isso Eles matam Meu filho Hã? Filho? Vixe É Eu também Me espantei Spider Droga A Felicia Tem um filho? Não pode ser Bom Até que pode E talvez eu seja Não, não, não Não vou pensar nisso agora Vixe Nossa Tá me dando raiva A Mary Jane O que deve ter neles Descobriu mais alguma coisa? Ah Bom Não muito Tá bom Parece que ela tá ajudando Heminghead num jogo de poder Contra as outras famílias Isso pode acabar mal pra todo mundo Na cidade não precisa de uma guerra de gangues Eu te aviso quando eu descobri sobre os pendrives Bom galera É isso aí Caramba Que descoberta Eu também não imaginava que a Felicia Hardy Era a mãe Caramba E é bem isso que o Peter falou Talvez eu seja o pai Já pensou Bom galera É isso aí Vamos ficando por aqui Hoje tá Amanhã a gente volta aí Com mais miranha Se tudo der certo Ou Assassin's Creed Tá Vamos ver qual é que é Amanhã Às 6 horas da manhã Ou seja Quando vocês acordarem Já terá aí Novo vídeo Do Assassin's Creed Espero que vocês Gostem do conteúdo Foi feito Deu bastante trabalho Hoje fazer Mas foi com carinho Como sempre Bastante dedicação Galera Não se esqueçam Que tem um grupo do Whatsapp No canal Junte-se a nós O link tá na descrição Vamos lá Pra bater um papo maroto Beleza Ó Foi a primeira tentativa Né Espero que tenha Dado certo aí De fazer aí O estreia Do Youtube Uma nova ferramenta Estamos assistindo junto Conversando Tal Espero que vocês Tenham gostado Tá A ideia é fazer Essa DLC inteira Dessa maneira Beleza Galera Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Bom descanso Pra todo mundo aí Valeu Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus